Olá turma, tudo bom com vocês? Bom galerinha, hoje nós teremos correção do nosso módulo de ciências, tá certo? Então todo mundo abre o módulo de vocês na página 2, beleza? Vamos lá? Bom, na página 2 tem troca de ideias. Leia um trecho do artigo Borboletas de Alerta, publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Esse trecho aqui aproleio na aula, não é isso? E vocês releem novamente. E baseado na leitura vocês irão responder. Qual é a relação entre as borboletas e a poluição do ar? Bom, as borboletas elas são sensíveis à poluição do ar, sendo encontradas em ambientes onde há menos poluição, como campos e áreas naturais. Por isso, a presença ou ausência de borboleta em determinada região pode indicar a qualidade do ar desse local. Bom galerinha, além das borboletas, existem outras espécies de seres vivos que podem indicar a qualidade do ar de uma região, como abelhas, líquens e algumas plantas, certo? No segundo, o que pode deixar o ar poluído? Bom, o que deixa o ar poluído, o que pode deixar é a fumaça liberada pelos carros, ônibus, caminhões, indústrias e queimadas, certo? No terceiro, você consegue ver o ar? Não. Como podemos perceber a presença do ar? Bom, a presença do ar nós conseguimos perceber com o balanço, o movimento da copa das árvores, ao encher um balão, quando nós estamos correndo e o vento está batendo no nosso rosto, aquela brisa, então a partir daí nós conseguimos perceber a presença, não é isso? Do vento. Bom galerinha, vamos agora para a página 11. Bom, agora na página 11, tem assim, sobre o ar, complete as frases a seguir. A camada de ar que envolve a Terra é chamada de atmosfera. Essa camada de ar é essencial para a vida na Terra, pois mantém nosso planeta aquecido. Além disso, essa camada protege os seres vivos da radiação excessiva do Sol. Então, vocês vão completar na letra A com a atmosfera, na letra B com aquecido e na letra C com protege. No segundo, Pedro e Marina foram passar as férias em locais diferentes. Pedro foi para o alto de uma montanha e Marina foi para a praia. Assinale com o X o local que apresenta, né, a maior pressão atmosférica em seguida. Justifique a sua escura. Quem assinou, né, Marina, né, na praia é a resposta correta. Porque a praia, ela apresenta a maior pressão atmosférica, é, porque ela é um local de menor altitude em relação ao topo da montanha, certo? No terceiro, observem a imagem e assinale as propriedades, né, do ar relacionada à ação de encher um balão de festa. O ar não ocupa espaço, não assinala. Vocês vão assinalar. O ar tem peso, o ar não apresenta forma definida e o ar exerce pressão, certo? Vamos agora para a página 12. Bom, turma, agora na página 12 tem assim. Durante a aula de ciências, o professor realizou o seguinte experimento. Tapou uma das extremidades da seringa com o dedo e com a outra mão tentou apertar o embolo. Ó, figura 1. Mas só conseguiu levá-lo até certo ponto da seringa, perceberam? O que impediu o professor de empurrar o embolo da seringa até o final? Bom, o ar que estava presente dentro da seringa, certo? No quinto, circule o balão que apresenta maior peso. Em seguida, justifique a sua escolha. Quem ocupa, quem tem maior peso é o balão que está mais cheio, né? O último balão, ele apresenta maior peso porque ele está mais cheio de ar, certo? Agora, a respeito dos gases que compõem o ar, associe as duas colunas. Tem N de gás nitrogênio, O de gás oxigênio e C de gás carbônico, certo? É essencial para a respiração dos seres vivos, o oxigênio. É o gás mais abundante na atmosfera, é o nitrogênio. É utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese, é o gás carbônico. Existem pequenas quantidades na atmosfera, é o gás carbônico. E o segundo gás mais abundante na atmosfera, é o oxigênio. Agora, vamos para a página 13. Ô, galerinha, agora vamos para a página 13, certo? No sétimo, tem assim, as situações representadas nas imagens a seguir estão relacionadas ao ar. Observe e escreva legendas para cada uma. Tem aqui o avião, né? No caso, o ar sustenta o voo dos aviões, certo? Tem um varal com algumas peças de roupa. Aqui o ar ou o vento ajuda a secar as roupas no varal. E tem uma criança fazendo bolinhas de sabão, né? Podemos fazer bolas de sabão usando o ar de nossos pulmões. No oitavo, leia um trecho do livro Chico e o ar. Em seguida, faça o que se pede. Quando o ar se desloca, forma o vento que faz as bolhas caírem das árvores e balançar as roupas nos varais. O vento ajuda o homem. A sua ação de empurrar faz girar as asas dos moinhos e enche as velas dos barcos, que assim se movem e navegam. O vento é também o companheiro de jogos que divertem as crianças fazendo voar os seus papagaios. Na letra A, sublima no texto as ações realizadas pelo vento. Faz as solhas caírem das árvores e balançar as roupas nos varais. Faz girar as asas dos moinhos e enche as velas dos barcos, né? Que assim se movem e navegam e fazendo voar os seus papagaios. Como se formam os ventos? Quando o calor do sol aquece a superfície terrestre, o ar próximo ao solo também se aquece. O ar aquecido sobe até as camadas mais altas da atmosfera, empurrando o ar frio. Esse movimento das camadas de ar forma os ventos, certo? Na letra C, no texto é mencionado como o vento ajuda o ser humano. Cite uma maneira de como o vento ajuda a natureza. Ele ajuda a espalhar o pólen e as sementes das plantas, não é mesmo? E na letra D, além de fazer voar os papagaios, as pipas, nós também podemos chamar de periquito, nós podemos também falar a raia, né? Que outras brincadeiras podem ser realizadas com o vento? Essa atividade, essa resposta é pessoal. Mas assim a Pró pode dizer, né? Brincar com catavento, com bolas de sabão, além de outras. Tá certo, galerinha? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.